Olá, hoje eu vou te mostrar como fazer uma aplicação com a tinta Puff à base de água. Olá, eu sou Nascimento Rocha, sou professor de serigrafia e hoje eu vou te mostrar como fazer uma aplicação com tinta Puff. A tinta Puff é uma tinta que já é usada há muito tempo na serigrafia e nunca sai de moda. Mas antes de começarmos, eu queria te pedir para se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma das nossas publicações, ok? Só que hoje, gente, nós vamos fazer aqui de forma diferente. Nós vamos chamar aqui a nossa diretora apresentadora para mostrar o quanto ela já aprendeu somente vendo as gravações dos nossos vídeos. Eu vou chamar aqui a Marie. Vem ficar cá, Marie. Você que vai comandar hoje aqui a serigrafia, tá? Vai fazer aqui. Vai mostrar o que você já aprendeu só olhando os nossos vídeos, tá bom? Gente, eu acho que ele fez isso comigo, é porque toda vida que eu estou dirigindo Nascimento, eu falo assim, Nascimento, se você quiser, não quiser mais gravar, eu já sei tudo sobre serigrafia. Pronto. Então, hoje você vai mostrar aqui o que você já sabe, tá bom? Gente, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Talvez vocês aí em casa vão sentir um pouquinho da diferença do nosso áudio, né? Porque só o Nascimento está com o microfone e eu vou tentar falar mais perto para que você em casa não perca nadinha. mas eu não sei nada de serigrafia, não. O que eu sei é dirigindo o Nascimento e olhando algumas coisas, aí eu sou bastante curiosa, começo a perguntar. Então, vou tentar aqui, né? Bom, aqui é um tecido preto de algodão. Você vai vestir na mesa aí para a gente começar o processo. Eu vou vestir. É, vai vestir aqui nessa marcação que tem na mesa, já é o tamanho do tecido, certo? Mas eu tenho dois tecidos aqui. Então, você vai vestir nos dois meses. Ah, já comecei bem, né? Agora, esse tecido é de algodão? Algodão. Tem lado aqui para vestir? Tem, tem. E como é que eu sei o lado correto? Geralmente, todos os tecidos de algodão, geralmente. Este é o sentido do corte do tecido. Quando você pega o tecido que puxa um pouquinho aqui, ele enrola para o lado correto, para o lado correto do tecido. Ele sempre enrola para o lado correto. Todo o tecido de algodão tem essa característica. Então, você pega aqui, puxa um pouquinho. Está enrolando para qual lado? Para cá. Então, esse aqui é o lado correto do tecido. Ah, tá certo. Porque assim, eu ia colocar aqui. Mas aí tem um lado a ver, esse tem um lado direito. Ah, então quer dizer, quando o lado direito é para o lado que ele enrola, é o lado direito. Aqui é o lado direito. Então, esse jamais, porque ele enrolou, foi aqui para esse lado. Exatamente. E isso quando está cortado no sentido correto do tecido, no sentido do rolo. É que aí já não depende da serigrafia. Você recebe o tecido assim, né? Então, vamos lá. Eu vou vestir. As marcações aqui, você vai vestir justamente nas marcações. E por que tem essas marcações aqui? O que é isso aqui? Essas marcações foram feitas de acordo com o tamanho do tecido, né? Para aqui, onde está passada a cola, a cola de taque permanente, somente no local onde vai ter o tecido. Ah, realmente tem uma cola. Então, eu tenho que vestir nessa cola. Exato. Essa cola vai soltar no tecido? Não, essa cola não vai soltar no tecido, porque é uma cola de taque permanente, ela fica na mesa. Ela só corre o risco de soltar no tecido quando você passa a cola e a sua mesa está engordurada. Se a mesa tiver gordura, aí a cola vai soltar no tecido, vai ficar grudada no tecido. Mas quando a mesa está bem limpinha, ela não vai soltar. Ah, então é assim, a cola não tem aderência quando tem essa gordura. É, porque ela não tem aderência na mesa, no caso. Se a mesa estiver suja, engordurada, né? Vou fazer o teste agora. Lá. Pronto. Já sei que esse é o direito. Isso. Pelo menos de tecido agora já estou... É, no algodão não precisa esticar tanto, senão ele deforma o tecido, no caso, certo? Ah, tá. Pronto. Aí, tá certo? Que jeito que eu estou fazendo? Tá certo. O nosso desenho vai ficar somente no centro do tecido, então, o que está correto. Agora que eu estirei esse tecido, eu tenho uma dúvida, certo? É o seguinte, eu vi assim, que você teve uma hora que falou, num dos seus vídeos, eu estou lembrando aqui, né? De um dos seus vídeos, que não pode estirar muito. Por quê? O tecido de algodão, se você esticar ele, ele vai deformar, no caso, né? Você não pode... Na hora que você foi testar o tecido para saber o lado, você já deu uma esticada até além do normal. Então, quando você estica o algodão, ele deforma e dificilmente ele volta o que era antes, ó. Se você notar aqui, as bordas aqui do tecido estão um pouco mais largas do que aqui no meio, ó, porque ele foi mais esticado. Então, isso não é ideal que você faça isso no tecido de algodão. Nos tecidos com elastano, você estica, ele volta. No de algodão, não volta. Ele fica deformado, no caso. Então, realmente, eu tenho que respeitar... Isso, você vai só pegar o tecido e vai soltar ele na mesa que vai... Como se estivesse estendendo, é isso? E estendendo ele, sem esticar, ok? Ó, e já fiquei... Já fiquei feliz, porque já entendi aqui de... Agora... O nosso tecido agora está vestido aqui na mesa. Agora eu vou te passar a tela e a tinta para você fazer a aplicação do nosso puff. E assim, para você que está assistindo, eu vou mostrar... Aliás, eu vou falar o que eu estou sentindo nesse momento. Que o tecido está firme na mesa. Isso, está firme, está colado. Ele não solta. Se você não usar cola na mesa, o que vai acontecer? Quando você pintar aqui, simplesmente o tecido vai vir junto com a tinta. Ele vai grudar na tela, porque ele não está fixo na mesa. Então, é necessário que tenha cola permanente. Então, esse é um dos primeiros passos, esse aqui eu já passei, né? Qual é o próximo, assim? É, agora vamos para a prática, né? Pintar de verdade, né? E aí, tu pode fazer? Não, você que vai fazer. Ô, meu Deus! Olha o tamanho da tela, gente! Maior do que eu! Ai, meu Deus! A tela, eu isolei aqui para ficar uma área menor de estampa, né? Para facilitar um pouco mais. Essa é uma tela que vai passar bastante tinta. Maior do 32 fios, na verdade, poderia ser 44, porque ela vai passar bastante tinta aqui, no caso. Certo! Aí agora, como é que eu faço? Lembre-se daquela aula, esses parafusos aqui, ele vai encostar no trilho. E a chaveta vai encostar aqui no morcete. Então, sempre ele vai bater aqui, ó. Você faz essa encostada aqui e puxa para cá. E quando você pintar a primeira vez, vai precisar de repique. Então, no repique, você vai de novo fazer a mesma coisa. Ele vai cair exatamente em cima de onde caiu o primeiro. Entendeu? Beleza! Tem até um vídeo na acima que mostra o vídeo. Isso! Eu vou fazer de novo. Então, eu venho aqui, eu estou com a mesa passada a cola, estendido o tecido de algodão. Então, aí agora eu venho, faço isso para esbarrar aqui e já desço aqui. Aí você, a tela não pode mais sair da posição. Ele está em todos os parafusos encostados, certo? Certo! Ó, note que aqui a tela é um pouco menor do que a mesa, certo? É! Você não vai poder encostar o seu corpo na tela porque ela é menor do que a mesa. Então, você vai ter que segurar a tela com uma mão e pintar com a outra. Tá! Você pode ter até um pouco de dificuldade porque está iniciando, o rodo é um pouco maior, mas você vai conseguir, com certeza, certo? Você está dizendo, né? Lembrando que eu nunca nem peguei, gente, nesse rodo. Ai, meu Deus do céu! Ó, essa é a tinta, a tinta Cerecrio Puff Incolor. É uma tinta expansiva. Ela sobe com o calor. A gente vai aplicar a primeira demão. A primeira demão, ela demora um pouco mais para subir, né? Porque é a primeira. Aí ela já vai subir um pouquinho com o calor, com o calor do sobrador. Depois a gente vai dar quantas demãos você quiser. Quanto mais demão, mais alta ela vai ficar. Porque, como eu falei, ela é expansiva e sobe com o calor, certo? Ah, então eu vou passando e ela vai subindo. Aí eu vou testando e vejo... Ela vai subindo com a secagem, certo? Não com a passada. Certo. Ela é uma tinta Puff Incolor. Ou seja, ela pode ser pigmentada de qualquer cor. Lembrando que as tintas Puff, tinta Puff, como elas são expansivas, você pigmenta ela de vermelho, um exemplo. Quando ela subir, ela não vai ficar o vermelho intenso. Ela vai ficar um pouco rosada, por conta da expansão. Então... Quer dizer que ela tende a ficar mais clara. A ficar mais clara. Todas as tintas Puff tendem a... Por conta do calor. Exatamente. Ser pigmento de uma cor, mas quando ela sobe, é por conta da expansão, na verdade, ela perde um pouco a cor viva que ela tem, no caso, certo? Eu tenho que mexer antes. Tem que dar só uma mexidinha, ó. Isso é uma espátula, né? Deixa eu ver aqui. Você vai colocar na parte de cima da tela. Este espaço da tela aqui. Ela é bem grossa. Na verdade, não é, não. Está no ponto ideal ela. Esse espaço aqui de 10 centímetros é o espaço onde vai depositar a tinta aqui, certo? E que quantidade? Eu posso ir no olhômetro? No olhômetro, você vai colocando aqui. Você vai fazer apenas uma ou duas peças, então tem que ter tinta suficiente depois para cobrir a tela. Já que é uma tinta à base de água, certo? Então, depois que você pintar, você vai ter que cobrir a tela até o momento da lavagem para ela não entupir. Então, eu vou fazer aqui tipo um murinho. Isso. Um murinho, né? Agora pode colocar de novo a mesma quantidade. Essa tinta, se sobrar, né? Claro que acho que vai sobrar. Eu posso voltar para o pote? Pode. Até aqui, gente, está mais ou menos, né? Até aqui, Nascimento, está mais ou menos. Eu quero ver se eu vou receber meu diploma. Um ver, né? E aí, está ok? Está ok. Está ok? Gente. E agora, Nascimento? Você não quer dar só essa puxada? Não, agora você vai fazer. Pegue o rodo. Usando um rodo de 60 chores. É um rodo de borracha... O que quer dizer chores? É a dureza da borracha. A medida da dureza da borracha. Aqui é uma dureza média. Aliás, isso aqui é 65 chores. Uma dureza mediana. Existe 70, 75, 80, 90. Quanto maior o número, maior a dureza da borracha. Que serve para tintas, plastiçóis principalmente. Então, pelo que eu entendi, tem mais dura, mais mole? Isso aqui ainda tem um pouco mais mole do que isso aqui. 50 chores, 55. Então, agora é só eu puxar. Vamos lá, deixa de enrolação e começa a pintar. Lembrando que segure a tela para ela não sair de posição, certo? Se ela sair da posição que ela está, a sua estampa vai borrar, certo? Porque você precisa que ela fique no mesmo lugar. Para quando você for repicar a tinta, ela cair exatamente no mesmo local que ela está, ok? Tá certo. Então, aqui ó. Vou colocar aqui, tá? E vou puxar. Eu posso puxar? Vai. Eu posso dar uma puxada. Vou puxar. Já vou puxar. Gente, que nervoso. Eu vou puxar. Chega. Tem que dar pelo menos umas três puxadas na primeira. Agora você levanta a tinta, baixa um pouquinho, segura. Ah! E volta lá de novo. Olha, gente, a tinta todinha aqui. Ah, agora já sei. Pode puxar com mais velocidade, viu? Um pouquinho. Isso. De novo. Mais uma vez. A tinta tem que penetrar no tecido. A primeira impressão. Pronto. Agora... Passei mais uma? Vai mais uma. É bom, gente. É fácil. Eu acho. Isso. Agora você levanta a tela. Levanta a tela. Eu levanto a tela. Com a mão. Oi. Agora você cobre a tela. Cobrir? Cobrir com a própria tinta, para ela não entupir, já que é uma tinta à base d'água. Não deita tanto o rosto. Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer isso e a tinta solta. Agora você puxa. Ah! Nesse movimento, para a tinta sair de cima do rosto. Agora puxa com força. Para sair de cima do rosto. Isso. Aí eu dou uma puxada aqui com força. Isso. Pronto. Aí já encheu o nylon. Agora, depois de encher o nylon, você pode cobrir ela. Você volta para cá. E se puxa agora bem levinho, para ela ficar com a tinta em cima. Exatamente. Isso é para aqui mesmo? Para cobrir a tela, para evitar entupimento. Ó. Mas não precisa deitar o rosto. Cada vez que você deita o rosto, a sua tinta vai subindo mais aqui. Ela pode chegar até o seu dedo e sujar. É mesmo. Certo? Eu vou tirar agora daqui. Você vai secar. Gente. Não posso deixar só assim, não? Porque eu tenho que me de usar aqui outra coisa que ele disse que eu vou usar. Só para dor. Secador de cabelo. Não, isso é melhor. É mais quente. Eu posso secar meu cabelo? Não, vai queimar. Ah. Ele tem duas velocidades. Você vai usar a primeira velocidade para secar, que não é tão quente, né? Qual a distância que eu tenho que usar para... Melhor, por exemplo, que não vai queimar a minha tinta? Uma distância média de 8 centímetros é o ideal. Tá. Seca com a temperatura, a primeira temperatura. Não, ele em pé, em cima. Isso. Vou levantar um pouquinho mais. Deixa enxugar toda a tinta. Assim? Isso. Se você encostar muito, a tinta puff e queima, certo? Então, você não pode encostar tanto. Vou fazer com essa mão. Ó, você notou que tem umas partes que estão mais brancas? Sim. Porque na sua puxada ficou com um pouco de excesso na impressão. Ah. Levanta mais um pouquinho, senão vai queimar. Tá vendo? A tinta já está expandindo. E tá ficando mais... Tá ficando branca já. Gente, que legal. Parece mágica. Olha só o que tá aparecendo aqui. Isso aí. Ela tá subindo. Você vai fazer isso até ela ficar... Toda a estampa ficar dessa forma. Será que eu vou conseguir esse diploma? Tá? Mas eu estou amando. É... Nascimento. É... Que tipo de... É... Trabalho são feitos com o puff? Assim? Mais adultos? Crianças? Na verdade, hoje, essa tinta é muito usada em modo infantil. É... Principalmente roupinhas de... É roupinha de criança, de meninas, na verdade. E também em modo adulto. Hoje está muito na moda essa tinta. Só faz estampas de florais, com cacto. Vários tipos de coisa com esse tipo de tinta. Tinta puff. Nascimento. É... Nesse momento, eu estou... As pontas, ó. As pontinhas. É... Nesse momento, está até me surgindo aqui umas ideias. Né? E eu pego uns... Por exemplo... O que eu visualizo aqui é que é uma tinta de detalhe. Por exemplo, eu posso fazer uma certa pintura e usar o puff só para detalhar? Pode. Pode. Uma guitarra, por exemplo. Isso. Uma boca de uma boneca? Isso. Com certeza. Dá uma... Um realce na estampa. Então, aí já subiu a primeira camada que você vai aplicar agora a segunda. Ah, ainda tem. Quer dizer que tem outra. Não, você pode aplicar quantas camadas você quiser. Quanto mais camadas, mais alto ele vai subindo. E assim, ó. Você está vendo aqui, ó. Dá uma paradinha aí no soprador. Você está vendo que, ó. Tem umas partes mais branquinhas. Então, a segunda camada já vai dar uma corrigida e ele vai ficar um pouco mais uniforme a estampa. É, e eu também, eu não sei se você... Eu notei algumas falhas, né? Isso. Que é justamente isso que você está falando. Essa corrigida, né? Você nota aqui, ó. Que ela tem umas partes que subiu. Mas, provavelmente, a mesa não tenha cola suficiente para segurar o tecido na hora que você está secando. Então, ó. Algumas... Ah, tá. Em alguns locais, o tecido descolou da mesa. Está vendo? Certo. Talvez no meio ajuste. Isso. Ou é uma coisa também que você tem que prestar atenção, pelo que eu estou vendo. Aliás, tudo tem que se prestar atenção. Mas, tem alguns detalhes que podem falhar, né? Na hora da pintura. E é um detalhe pequeno desse. Detalhes pequenos, às vezes. Que começa pela cola, né? Isso. Certo. Então, eu vou colocar o soprador para lá. Aqui. Segura o rodo para você ver se a tela está no encaixe lá. Pode tirar daqui. Tira o rodo. Confere lá. Está tudo no encaixe. Tá. Então, você pode baixar a tela novamente. Mesmo com a tinta aqui em cima, eu posso baixar? Pode, pode. Pronto. Isso vai garantir que a sua estampa vai cair exatamente no mesmo local que você bateu a primeira. Está toda encostada aí, ó. Realmente, aqui é um detalhe muito importante, porque todas as camadas que eu for fazer aqui Todas vão cair no mesmo lugar. Isso daqui para frente. Isso. Com dois parafusos e a chaveta. Muito bom. Aí, agora, qual é o procedimento? A mesma coisa que você fez. Segura a tela. Mas a minha tinta aqui... Só puxar. Está em cima, coberta. Agora, você puxa. Agora, se não precisa de tantas puxadas, como você deu no início, a primeira, você pode dar agora só uma puxada e já secar, se quiser. Pode puxar com mais pressão. Isso. Pronto. Puxou, levanta. Eu posso puxar mais um? Pode. Eu posso dar uma batidinha aqui, né? Não, você faz isso. É, faz isso. Aí solta. Ah, lembrei agora. Aí eu venho. Pronto. Pronto. Levante a tela. Aí eu vou levantar a tela e vou cobrir de novo, né? Exatamente. Porque todas as tintas à base de água, elas precisam que seja feito isso para não entupir a tela, certo? Porque a tinta pode ir ressecando e vai entupir a tela. Então, tem que cobrir. Primeiro você puxa. Puxa para encher o nalho. Não, puxa com força. Isso. Agora cobre. Ah, tá. Primeiro você enche o nalho, depois você cobre, certo? E como eu falei, não precisa inclinar tanto o rosto. Não precisa não subir, né? Aqui no dedo, né? Exato. Ok. Agora eu faço o mesmo procedimento. Agora seca novamente. Você vai ver que ele vai subir ainda mais agora. Pronto. Então agora eu faço o mesmo procedimento dele aqui em cima, não é isso? Você vai ver que você não vai mais notar muito. E a segunda de mão sempre sobe mais rápido. Ó, o ideal não é o que você está fazendo. Você vai secando por etapa. Como você não vê mais que ele está subindo, certo? Se você fizer isso aqui, você vai se perder na hora que está secado. Você não vai conseguir ver onde está seco. Então você faz por etapa. Primeiro esse, depois esse, assim, ó. Perfeito. Essa é a dica realmente. Porque quando você tem uma estampa maior, se você fizer dessa forma, pode acontecer de umas partes ficar bem secas e outras não. Nesse caso que você está falando, pelo que eu vejo, aí eu posso conseguir notar facilmente a diferença. Exatamente. Então você vai secar primeiro só essa parte aqui para você ver que já vai ficar diferente das outras. Tá certo. Um sobrador em pé. Isso. Opa, levanta mais e baixa a temperatura. Isso. Se não queima. Puff pode queimar com a temperatura muito alta. Essa, você, uma tinta aqui, pelo que eu estou vendo, é emborrachada, é isso? Na verdade, não é bem emborrachada, porque ela é a base de água, certo? As emborrachadas são a base de plaçóis. Tá vendo que já subiu? Então agora você passa para os outros locais. É, realmente, eu vou dar uma parada aqui, para que eu mesma possa visualizar. Ó. Opa. Pronto. Realmente. Já subiu. Ó, você vê que está bem fofinho, macio. É, e esse está mais em baixo. Ainda, porque ainda está só enxuto, mas ainda não subiu. Está vendo? É, ó. Na verdade, nem seco ainda está. Então, você vai conseguir subir agora o restante. É, eu acho que está bom aí. Tudo mais? Pronto. É isso que eu queria perguntar. Quando que eu sei que realmente está ok? É, como você viu aqui a diferença, você fez primeiro esse, né? E viu que ele ficou bem mais branco do que o outro. Essa, na verdade, é uma tinta Puff Incolor. Eu tenho o nome de Incolor porque ela aceita pigmentação. Quando você usa o Puff branco, ele já fica mais branco ainda do que o que você está vendo aqui. Na verdade, você vê que aqui não está 100% branquinho, né? Está como se fosse um branco gelo e não um branco neve, né? Porque ele aceita pigmentos. Quando você usa ele com pigmentação, fica até mais fácil ainda de você identificar a parte que já subiu mais rápido. Porque quando você pinta, você pinta com vermelho intenso, um exemplo. Quando você começa a secar, que ele começa a subir, o vermelho vai clareando. Ou o azul vai clareando. Qualquer cor que você pigmentou vai clareando. E você vê facilmente que a mudança da cor, na verdade. Então, é bem fácil. Só um detalhe, bem importante. Você está vendo aqui que ele não está uma superfície 100% lisa, né? O nylon que nós usamos aqui, na verdade, o poliéster que nós usamos, o poliéster 32 fios. É um poliéster bastante grosso. Então, essa característica que você está vendo aqui em cima, também por conta do poliéster. Se você usar um poliéster de 44 fios, ele vai ficar mais lisinho. Tem uma outra característica, se você pegar a tinta puff e quiser que ela fique mais lisinha e plana, você adiciona aí 5% a 10% de uma tinta branca dentro do puff, que ela vai ficar ainda mais perfeita ainda, a impressão. Legamente falando, quando você fala dos fios, é como se fosse uma peneira de tinta? Exatamente. O fio, quando a numeração mais grossa, é um fio mais aberto ainda. Então, passa mais tinta, mas também, em compensação, pode deixar as marcas do fio na impressão. Então, para quem vai fazer a serigrafia, tem que identificar que efeito que é dar naquele desenho. Exato. O fio é que vai determinar a passagem da tinta. E aí vem a escolha, né? Aí vem a escolha. Tipo, da tinta, da... Hoje, na verdade, o fio mais usado, principalmente para quem está começando na serigrafia, fazendo coisas mais simples, o fio mais usado é o 44 fios, 55 até o 60. Quem trabalha com estampas, essas estampas mais simples, no caso, então, existem fios mais finos ainda para trabalhar com estampas mais detalhadas, né? Mas o 44 fios, hoje, é um dos poliestres mais usados na serigrafia, quem está iniciando na serigrafia. Quanto tempo eu posso, depois desse procedimento, eu posso lavar a minha peça? Bem, essas tintas, na verdade, todas as tintas de cura ao ar, tintas base de água de cura ao ar, elas têm uma média de 72 horas de cura. Até... Mais ou menos 3 dias. Isso antes da primeira lavada. Então, assim, se isso ocorrer antes, pode dar problema de soltar esse tipo de coisa. Então, não é ideal que você lave uma peça antes de 72 horas, as tintas de cura ao ar. Agora, eu como sua aluna, o que que eu ainda devo melhorar aqui, depois desse, todo esse procedimento, para que eu chegue na minha peça perfeita? Bem, na verdade, praticar mais, né? Porque eu estava anotando aqui que você puxa o rodo muito inclinado, na verdade, o rodo teve, em alguns momentos, ficou muito deitado. O ideal é que o rodo fique com uma inclinação de 45 graus. A média seria mais ou menos isso. Então, o rodo mais inclinado, se você não colocar tanta pressão, também vai passar mais tinta, vai borrar um pouco, vai expandir um pouco para os lados. Então, tem que ter muito cuidado com a puxada do rodo. E, assim, puxar também um pouco mais rápido, não ter medo de errar, porque errar faz parte do aprendizado. Se a pessoa não errar, a pessoa não aprende. Eu, particularmente, não conheço ninguém que aprendeu sem errar. Então, assim, errar faz parte, principalmente na parte da cinegrafia. Até profissionais, hoje, ainda erram na estamparia. Quem é que não erra? Principalmente na estamparia, todo mundo erra. Então, errar faz parte do aprendizado. Até por ser um processo manual, né? Exatamente. Você não está com a mão muito mais aí com habilidade, né? Realmente, vindo do nascimento fazer, eu achei bem mais fácil. Mas, aqui já na segunda, terceira puxada, eu já comecei a ficar mais familiarizado. Se você pintasse aqui, mais ou menos, uns dez tecidos desses, você já ia ver que no décimo tecido, você já estava sentindo aqui uma profissional já, né? É, né? Então, pelo que eu entendi, meu diploma só vai sair mesmo depois da décima puxada, né? Agora, nascimento, deve ter muita gente aí assistindo e fazendo, né? Em casa, com essas dúvidas. Bora chamar o pessoal de casa para gravar os vídeos e mandar para você. Você responde? É uma ótima ideia. Respondo. Grava os vídeos, envia para a gente. A gente vai analisar e vai ver, principalmente você que está iniciando. A gente vai apontar onde você está acertando, onde você está errando, para te ajudar no processo, né? Lembrando que o Nascimento tem curso de serigrafia do zero, acompanhar a nossa escola, acompanhar as redes sociais, né? Já que a gente está chamando para acompanhar nossas redes sociais, né? Deixa aí as perguntinhas para o professor Nascimento Rocha. Com certeza ele vai ter o maior prazer em responder. E aí você já curte, né? Porque os comentários do Nascimento, como você e o Nascimento, fica olhando os comentários e chega para a gente, né? E vê um novo vídeo, não é isso, Nascimento? Com certeza. É muito bom que você participe, você mande sua dúvida, seus comentários, que a gente vai ter o maior prazer em responder. É isso aí. Agora, se você, eu e o Nascimento, olha, a gente adora desconto. Você gosta de comprar com desconto, Nascimento? Eu gosto. Você gosta? Então, a gente tem uma dica boa para você que está aí assistindo esse vídeo. Você já conhece o Clube de Vantagens Sou PHD? O Nascimento conhece, eu conheço. E se você ainda não conhece, deixa a gente explicar aqui. É só você se cadastrar nesse link que está aparecendo aqui, que é fácil, né, Nascimento? Muito fácil. Muito fácil. Sabe o que vai acontecer? Você vai poder comprar com descontos nas lojas que também estão cadastradas aqui. E futuramente vai participar de sorteios. Quem sabe o Nascimento aí, eu já vou dar uma puxada aqui, Nascimento, fazer um sorteio bom aqui para os participantes do Clube de Vantagens Sou PHD. Fica aqui nosso acordo, Nascimento? Fica sim. É isso aí, gente. Não perca essa chance, tá bom? Então, se inscreva aí e participe do Clube de Vantagens Sou PHD. E eu te aguardo no próximo vídeo. E eu também. E eu agradeço, Nascimento. Muito obrigada aí pela paciência. Amei conhecer mais de perto a serigrafia. Quem sabe aí eu posso montar minha grife aí de camisa e de outras coisas, né? Até a próxima, gente. Tchau, gente. Tchau. Ia ficar grudado no tecido. Acontece da cola ficar grudada no tecido quando você passa a cola na mesa, que a mesa está engordurada. Aí a cola vem junto quando você arranca a peça. Quando a cola, a mesa está engordurada. Ah, então primeiro eu limpo a mesa, depois eu passo a cola. E eu posso usar essa cola novamente ou como é que... Não, a cola, quando você começa a usar o tecido, ele vai soltando o pelo na cola. Então, o que você tem que fazer depois quando a cola não está mais colando? Você pega um pano, uma água e dá uma esfregadinha, tira o pelo e renova a cola. Depois de muitas vezes usado, você vai passar novamente a cola porque ela vai perdendo o taque dela. Olha aí, viu? Pelo menos na parte da cola, eu já entendo. Pode tirar o diploma de cola? Pode tirar o diploma de cola.